Bom, já que o destino quis assim, a gente tem que obedecer. Vamos almoçar? Vamos. Eu conheço um lugarzinho que você vai adorar. Obrigada pelo almoço, Mauro. Estava muito gostoso. A gente pode repetir quando você quiser. Sabe o que é, Mauro? Eu acho você muito legal. Mas não dá. Liza, eu quero te ver. Eu gosto da tua companhia. Como é que você pode gostar da minha companhia? Eu sou tão enrolada, vivo cheia de problema. Liza, eu prometo. Eu não quero ser mais um. Não ia dar certo. Até minha família é complicada, Mauro. Deixa comigo. Não. Não. É melhor não. Eu quero ficar sozinha, Mauro. Liza, olha, é só pra gente sair de vez em quando, vai. Sem compromisso. Por favor. Não insiste. Ô, boa tarde. Ô, senhor Genô. Como vai? Tudo bem. Como é que está? Vamos entrando, lá. Não. O Mauro tá com pressa, pai. Tu tem que voltar pra trabalhar, né? É, eu vou ter que dar uma passadinha no escritório. Bom, fica pra outra vez. Obrigado, senhor. Tá. Um abraço. Tchau. Tchau. É, pensa no que eu te falei. Tá? A gente tem que se ver de novo. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, senhor Genô. Um abraço. Até logo, doutor, né? Até que, minha filha, você acertou na loteria. Esse arquiteto é gente fina, viu? É só olhar a cara dele que a gente já percebe que é homem sério. Bom marido pra você. Ai, pai, para de sonhar. Eu não tenho nada com o Mauro e não vou ter, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Só de pensar você enrolada com aquele bandido, isso já me dá um arrepio por você. Aquilo é lixo, não serve pra você, minha filha. Eu é que sei o que serve pra mim. Ah, sim. Pai! É, tá na cara que você sabe. Quase foi parar na cadeia por causa daquele bandido de seu namorado. Agora o Mauro, não. O Mauro é outro departamento. Ele é divorciado, sabia? Bom, e daí? É um homem direito, é um homem incorreto. Não deu certo no primeiro casamento, ele tem direito. Ele tem que ter outra chance. Ah, é? Quer dizer que isso não é um problema. Não. Qualquer coisa melhor do que assassino. Peraí, 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 carajá. O Mauro é meu cumpadre aí, ó. Deixa o cara aí. Deixa o cara, meu. Foi julgado já? É. Eu peguei em nove anos. Cala a boca! Você deve estar com ódio, né? É, ódio de quem? Dos caras que te meteram aqui dentro. É, a burrada foi minha. Eu já falei, cara, bota o bundão. Eu só te digo uma coisa. O ódio que me alimenta. O ódio dos caras que me meteram aqui dentro e que não me deixa enlouquecer. Ódio. 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 Ixi, quem é dona Lisa? Quer dizer que foi almoçar com o Mauro. Eu nem queria ir, dona Fátima só faltou me empurrar. Ah, sim. Carmen, o que que essa moça tá fazendo aqui? Desculpa, dona Diná. Essa aqui é a minha amiga. O Alexandre nos apresentou. Você podia ter esperado um pouco pelo julgamento pra mandar aquela carta, né? Ele sofreu muito. É que... Eu vi que não ia dar certo. Não diga. Houve um tempo em que você pensou em fugir com ele. Eu sei. Mas eu me arrependi. Ah, o pai dela é muito bravo, dona Diná. O que que houve? O amor acabou de repente? Eu não sei se era amor. Eu gostava muito dele, mas eu não sei se eu amava o Alexandre. Sim. Os ratos costumam abandonar o navio antes de afundar. Você fica sabendo que o revólver que você deu pra ele e a moto que você levou pra ele isso tudo só ajudou a complicar mais a situação do meu irmão. Você traiu o Alexandre. Eu fiz o que ele pediu. Eu só quis ajudar. Você tá sendo muito injusta, viu? Eu tô sendo sincera. Você é a única culpada por tudo aquilo que aconteceu. O Alexandre nunca devia ter se envolvido com alguém como você. Escuta aqui. Eu acho que tá vendo um engano. Quem roubou foi ele. Quem matou foi o Alexandre. O Alexandre nunca vai ter se envolvido com alguém como ele? Não, não. Eu acho que é que o Alexandre nunca não somos Deus.